Antes de iniciar o meu pronunciamento, eu não me seguro e não posso deixar de registrar e falar rapidamente o que foi a votação no dia de ontem, Sr. Presidente. O senador Indiberg fez uma intervenção, quase no encerramento da sessão, dizendo do que foi todo o debate que ocorreu durante o dia. E não expressou ali uma opinião dele, mas uma opinião de muitos, de todos, creio, que votaram contra a aprovação do projeto. Nós tínhamos segurança plena de que poderíamos ser vitoriosos no dia de ontem. Mas isso não foi possível e tenho certeza absoluta que o Palácio do Planalto cedeu a uma proposta encaminhada pelo PMDB. Então, o grande vitorioso no dia de ontem foi o PMDB. Eu não tenho dúvida nenhuma, mas enfim, votação concluída, vamos para frente. A matéria ainda precisa tramitar na Câmara dos Deputados, possivelmente voltará para essa casa, Sr. Presidente, e assim a vida segue. Mas, Sr. Presidente, hoje eu venho à tribuna porque no próximo domingo, dia 28, nós comemoramos 49 anos da superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, que criada foi pelo Decreto-Lei 288, de 28 de fevereiro de 1967. A SUFRAMA, que é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, tem a importante missão de promover o desenvolvimento econômico e sustentável dos estados da Amazônia Ocidental. Apesar de ser Zona Franca de Manaus, ela atua em toda a Amazônia Ocidental, além do estado de parte do estado do Amapá, ou seja, municípios de Macapá, Santana, além de Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, que compõem a Amazônia Ocidental. Trata-se de um modelo de desenvolvimento econômico regional exitoso. Para se ter ideia, mesmo diante da crise, mesmo diante da crise econômica, o faturamento do Polo Industrial de Manaus chegou a R$ 78 bilhões, ou seja, quase R$ 24 bilhões no ano passado, um valor 10% inferior ao obtido em 2014, que foi de R$ 87 bilhões, que foi o recorde batido em faturamento pela Zona Franca de Manaus. Nesse mesmo período, as indústrias exportaram pouco mais de R$ 2 bilhões, de reais, mas o aumento foi significativo, porque a Zona Franca produz mercadorias para o mercado interno e não para a exportação. E, ano passado, as exportações foram mais de 21% superiores ao ano anterior. A média mensal de empregos geradas no ano passado chegou a pouco mais de 104 mil ocupações, como praticamente toda a produção, 95% local. é voltada para o mercado interno, a retração econômica provocou uma demissão significativa. Em torno de 30 mil postos de trabalho foram fechados. Fora os problemas conjunturais, Sr. Presidente, o modelo Zona Franca de Manaus também enfrenta dificuldades em atrair novos investimentos, sobretudo por causa da demora da análise da aprovação dos processos produtivos básicos, PPPs, etapas que caracterizam a industrialização do produto fundamental para tornar as indústrias mais competitivas e com o perfil exportador. Recentemente, tivemos a bancada toda do Amazonas, uma reunião com a ex-deputada Rebeca Garcia, hoje superintendente da Zona Franca de Manaus, e debatemos profundamente o problema do PPP e estamos todos trabalhando no sentido de dar agilidade para as suas aprovações. Os PPPs, eles continuam andando de forma lenta e sendo prejudicados pela burocracia. E a bancada, repito, atua fortemente para resolver esse problema. Eu podia aqui citar vários exemplos, mas um deles são as luminárias de LED. E quando não temos PPPs, que são processos produtivos básicos aprovados, a Zona Franca não pode, com os incentivos fiscais, efetivar a produção, o que significa que nós continuamos importando o produto de fora. Continuamos importando. Isso, sem dúvida nenhuma, ajuda a piorar a crise econômica do nosso país. Ou seja, esse é um problema que não diz respeito só à bancada do Amazonas, mas diz respeito ao Brasil e, sobretudo, ao Ministério da Fazenda. Um outro problema que vivemos é o contingenciamento dos recursos e problemas relacionados a pessoal. Os recursos da SUFRAMA... Os recursos da SUFRAMA, no nosso entendimento, não deveriam ser contingenciados, porque são recursos arrecadados lá, lá no polo industrial, através da cobrança da taxa de serviço administrativo e que são utilizados em boa parte para compor o superávit primário do governo federal. Nós entendemos que não é retirando dinheiro do pobre que o governo federal deva resolver o seu problema. E no que diz respeito aos salários dos servidores, depois de uma greve de aproximadamente 40 dias, a gente conseguiu com que fosse viabilizado um acordo com o governo federal e o novo plano de cargos e salários daqueles servidores se encontram aqui, no Congresso Nacional. Mas, Sr. Presidente, para concluir, se V. Exª me permite, creio que mais um ou dois minutos, no máximo, eu encerro, eu quero apenas destacar o que eu acho mais importante nesses quase 50 anos da Zona Franca. Que ano que vem teremos uma bela sessão de comemoração dos 50 anos. Que diz respeito ao fato de que muitos nos atacam e nos dirigem críticas, dizemos que nós somos o maior paraíso fiscal do país. E aqui a bancada é tratada muitas vezes por colegas como pedintes. Ah, vocês estão votando assim? Quando o assunto da Zona Franca vier em pauta, nós não vamos mais apoiar. dizer que, primeiro, nós somos gratos ao apoio que sempre recebemos do conjunto dos parlamentares. Mas, segundo, queremos muito que todos entendam que ajudar a Zona Franca é ajudar o país. Esse foi um projeto não só econômico, mas geopolítico, de ocupação de um território importante, que é o Estado do Amazônia, Sr. Presidente, que não tinha outra alternativa. E é um projeto econômico que deu certo e, mais ainda, ajudou muito o meio ambiente. Em relação à questão econômica, eu quero dizer que, com base nos dados da Receita Federal, o Centro das Indústrias do Estado do Amazonas, ele recentemente fez uma publicação mostrando que, dos 27 entes federativos, somente oito devolvem para a União, em arrecadação de tributos federais, valores acima dos repasses compulsórios que recebe. E o Amazonas está entre esses oito estados. O Amazonas devolve duas vezes e meia o valor que é repassado compulsoriamente. A atividade industrial da cidade de Manaus, o Polo, ele recolhe quase um pouco mais de 50% de todos os tributos recolhidos na região norte. Ou seja, o Sudeste brasileiro, que tanto fala, de acordo com estudos também divulgados recentemente, o Sudeste consumiu 53% do total da renúncia fiscal do país, enquanto que o Norte 12%. Sr. Presidente, eu não consigo concluir todo o meu pronunciamento, mas quero encaminhá-lo à mesa para que faça constar dos anais como se fosse totalmente lido aqui e dizer que, para a gente, para mim, principalmente, que não nasci no estado do Amazonas, mas que lá me criei, lá estudei, lá casei, tive minha filha e tenho toda uma vida dedicada à luta política daquele estado. É um prazer muito grande vir à tribuna, falar da Zona Franca e o que ela representa para o Brasil. Temos muito orgulho, senador Dario, meu conterrâneo catarinense, de dizer que o Amazonas é o estado que melhor preserva a floresta amazônica. Lá está o futuro do Brasil. Eu não tenho dúvida nenhuma. O pré-sal é muito rico, mas a floresta é mais rica ainda. Então, com muita alegria, é que eu luto uma vida inteira em defesa deste modelo, em defesa do Amazonas, em defesa de todo o nosso povo, senhor presidente. Muito obrigada e receba o meu pronunciamento para publicá-lo na íntegra. Obrigada, presidente.